Talisson por ali, o Pedrinho também Levantamento pra área, sobe de cabeça, Levi Azaga Sobra do Pedro, pra João Vitor, de primeira no meio, o Vitor Emanuel bateu pro gol Gol Do ABC Vitor Emanuel, camisa 5 O Carlos tá dizendo, o engraçado é que os times resolvem jogar só contra o ABC Mesmo quando não tem chance pra mais nada Mas eu acho que é por conta da renovação do time, né É, Rafa, os outros já te mostraram Vem um time misto pro jogo, a garotada mostra mais serviço Cruzamento pro João Vitor, é sendo e fez Gol Do ABC João Vitor, camisa 9 Em mais uma jogada de muita qualidade do Pedrinho pela direita No centro da meta está o goleiro Thiago Alisson Partiu pra bola Perna direita, batida Gol Do ABC Alisson baixinho, camisa 7 Goleirão Thiago foi pro canto certo Mas bateu com muita qualidade O Alisson no canto direito O Alisson no canto direito